Entidade segue protegendo por aqui, eu luto pra ser preto velho Quantos meus ainda vão morrer pra vocês perceberem que o racismo é sério? Quem é que é mais? Esse é o meu, meu tio, meu tio, meu tio, meu tio, meu tio, meu tio Cê não vira o deve tudo, mas nunca nos deram nada Assim eu nasci mais escuro, chama de macaco que o gorila cobre na porrada Rei da floresta nasci pra ser bem mais do que quebra galho Tô choque nesses otários, não me contrata que eu sou vira lá tem um... Vem comigo, vem comigo, ó Tipo roei-ware e taro-ware, pluxo, 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 pluxo Agora! Vem com um jeito que o prazer veio, Eagles, fans, fans,holds & Titans Eu vou me lovin' ese Agora! Quer tu, ô, 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 ô! Bata a Eliscarение! Mas porque ele é feio demais, ai meu pai, meu Deus, eu olho e não dá, caramba Mas tu é estranho, mas tu é estranho sim, mas tu é estranho pra caralho Mas ai, tu é fraco demais e vem que na rima, eu sei que você não bota madureira no clima Então eu chego e vou pra cima, vem ai mandar tua resposta, mas o balta que te ensina Ensina porra nenhuma, ensina nada, ensina improvisada, tua paródia foi boa, mas é decorada Outra coisa, eu vou falando uma parada, até porque no cristal da gente é sinistro, tô monstros SA Eu não elevo o clima, tu viu o Jirá gritar, do susto do grito fazemos bonito Mas não dá energia, por isso que tá cortando luz na periferia Ai na moral, o seu grito não é do bom, eu chego trazendo rap e revolução Seu grito é copiar a paródia minha, confia menor, para com essa tua espalhinha Tá vendo? Vou te botar num quarto sozinho, pra tu mandar tua rima decorada sozinho Tem outros cara, puta que pariu, tá ligado que essa música foi lançada em 2000? Já tem paródia dela pra caralho, tu inventou nem da nenhuma mano, tu é mó otário A música foi inventada em 2000, por isso agora que eu venho pra intercalar A música foi inventada em 2000, e tu não consegue ganhar título de batalha daqui até lá Pô, tentou, mas foi maneiro Ninguém gritou, mano, pra tua rima E depois quer vir falar que ia mostrar esse ar que sustenta a cidade com energia Com energia, energia é o que eu economizo com medo ou com a tia E eu faço isso, tem que vender as tia, dia e noite, noite e dia Bate palma aí, família, bate palma aí, família Aí, com todo o respeito Vamos ou por ordem que quem começou, certo? Aí, família, a conversa não pode ser maior do que a batalha não, certo? Quem achou melhor a gima de meu mano voltar a passar barulho? É isso, Baltar, segunda plateia, e tudo que vai? Baltar, menos aquela blusa de Oruco Miranda que a mima nem namorada era, era ficante, tá ligado? E tomou minha blusa de Oruco Miranda do meu padrinho, tá ligado? Ai, camarão, senhor. Tama aí, comai, 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 caralho Puta que pariu Ai, caralho, puta que pariu E se imagina Rota de Graves do Brasil Jesus é o que? Ei, ei, ei Hey, ei, ei Jesus valeu, ei Se a dupla perdeu, não tem problema Mas não vou ter que correr Então aproveita o beat, tipo um coração palpite Duma tuê, e vou Sendo engraçado, a gosteira que a rara me diz Quanto que você tá comprando um táxi Pra me levar lá pra CDD Mas eu tô te gastando no beat Sem gastar seu outfit, quanto você tá de graça Eu gostando, como se a minha rima é grafite Pra marcar na sua cara Agora cê vê que na rima eu louco paulada Não sou paulada, mas se você ficar de graça Comigo é, não sou paulada A coxinha pode crer, drag up Cê falou, quanto que eu vou comprar Pra te levar pra CDD Aí meu parceiro, vai se fuder Eu não vou de táxi Pra CTD, calote do BRD Vem Só pra começar que eu faço a gravização Cê não tá entendendo, vou perder Nessa estação Cê tá de brincadeira, você tá de bobeira Aqui em Madureira vou te chutar direto pro recanto das palmeiras Verdade, pô Só que eu tô na marginal Você quer até me bater Só que você vai se fruder Porque eu sou a massa underground Você falou que não vai me levar Na pra CDD Tudo normal Só que pra mim poder bater E você eu só gostei real Eu também vou ter o nome na inscrição Tá bem bacana Cê não tá entendendo que eu tô vendo um futuro com a mão na tua cara como uma cultura cigana Vem Comigo Amigo Vou fazer um rap Arte Ou Se quer que lá Que é underground Usado andando não te faz eu te toque E você não vai tocar bandana, pô Se fosse senhora naruto Eu tô te batendo com a gente Pagatando de outro cara Agora eu é comido parecendo outro jiki Mas Você tá querendo me bater Tá levado em paz fazia de karatê Já que eu nasci no dia Você tá olhando a pro saiyajin Eu sou o melhor do que você Saiyajin De naruto Cê tá ligado Pela visão Já bati nesse cuzão Que foi a verdade de jiki Substituição Ó Cê fica puto Cê fica puto Debaixo de um viaduto Amazinha esse vici Então traz o substituto Tá traz o substituto E que agora eu não estipito Acabou com a tua vida Você ia mandar essa rima lá fora Que a bloca traz oito Mandou repetida Porra Espírito em bala Filho Filho pra cara Agora se vê que eu não deporo Eu sou deporo A tua boca das calas A bloca que trava valeu Mas que não Cê sabe Agora ela tá levada Só que toma cuidado Com a bloca que tá vada Que mesmo assim Ela dá uma coronhada Ó Pega uma visão, mano Esse é o argumento Mas não vou falar de armamento Vou falar de livro Pra poder trazer esse livro O argumento Bate em palma Bate em palma Bate em palma Bate em palma Foi isso para a votação Certo? Foi a gente que começou Foi a barulha do que Imetraíma de BLDF Diferentemente Foro Repetindo e vai filmando Foro 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 Apresentado daqui Vocês querem fazer isso Vai ser na mão Vai ser na mão 90 mil Que tem trângua de BLDF 0 e 9 É 3 Que tem trângua de BLDF Que tem trângua de BLDF Vai ser na mão Para o irmão Que tem trângua de BLDF Que tem trângua de BLDF Que tem trângua de BLDF E vai ser na mão E vai ser na mão Para a gente que tem trângua de BLDF É isso